Estamos de volta e para exibir mais uma edição do Piauí que dá gosto que agora está em uma roupagem nova, completamente diferente. Vamos exibir a série de cinco episódios ao longo de todo o mês de outubro. E hoje você confere a riqueza da cultura do Babuassu na região de Palmeirais. A extração do fruto da palmeira que gera emprego, renda e biodiversidade em diversas áreas da América Latina hoje ganha destaque no Piauí. Acompanhe. Piauí que dá gosto. Oferecimento. Maratá Nutrição Animal. A escolha certa para o seu rebanho. Sob um céu azul, em meio a uma paisagem vasta, se encontra uma imensidão de palmeiras de coco Babassu. O extrativismo do Babassu é uma atividade econômica que perpassa gerações e conserva uma identidade cultural, estando entre a Caatinga e o Cerrado, especialmente nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, somando mais de 300 mil mulheres trabalhadoras rurais. Em mais um episódio da série Piauí que dá gosto, dessa vez nós viemos a Palmeirais, na comunidade Matinha, onde vamos conhecer um pouco mais sobre a tradição por trás deste fruto aqui, o coco Babassu e a história das mulheres que aqui moram e tiram o seu sustento dele. Primeiramente, a gente tem que começar cedo, 6 horas da manhã a gente ir, porque o sol é muito quente. A gente vai, caça em palmeira e palmeira os coco, carrega, não, a gente não tem animal para carregar, a gente carrega mesmo nas costas, bota o saco na cabeça ou o cofo, traz para casa ou no local que a gente vai quebrar. As palmeiras podem chegar até 30 metros de altura e produzem ao ano uma média de 3 a 5 cachos com centenas de cocos. Essa atividade sustentável gera renda para centenas de quebradeiras de coco por todo o Piauí. Até porque, além do produto in natura, elas também utilizam as folhas das árvores para fazer esses cestos, os famosos balaios, as cascas para produzir o carvão e a amêndoa para fazer detergente, sabão e o azeite. E venda até mesmo para fora do estado. O sonho que produz artesanato, é uma renda extra que eu tenho lá, isso porante a quebra de coco, porante a roça. Aqui é, como eu disse para um amigo meu, aqui é a minha terapia diária. Aqui é onde eu tiro também um pouco do meu sustento. Os produtos, que são muito populares em todo o Nordeste, são fruto de um trabalho árduo e que exige a colaboração entre as quebradeiras de coco da comunidade. Elas se reúnem umas nas casas das outras e fazem todo o processo para a extração da matéria-prima de forma artesanal. Depois que torra ele, aí que a gente quebra, abre ele no meio, pega um pano e abre ele no meio, para saber se ele está bom. Para poder extrair o azeite. E nós passamos a manhã com elas, observando a agilidade das mãos e o sorriso solto. Cada uma com sua história. Mulheres como a Rosângela, que ainda criança, precisou aprender a quebrar o coco babassu para ajudar a família. Ela e os oito irmãos não tiveram uma vida fácil, mas sempre permaneceram unidos e trabalhando juntos. O dia todo indo no mato sem comer, quebrando o coco para dar comida dos outros irmãos que ficavam em casa. Todo dia minha mãe tinha aquela média de quebrar o coco, era 15, 20 quilos de coco para comprar a vida de comida. Arroz, feijão, açúcar, café, sabão. Quando era dia de domingo, a gente ia lavar a roupa para segunda-feira e ir de novo para os cocos. Eu morava na Ilhota. Foi minha mãe que me ensinou lá a quebrar coco. Depois a gente mudou para as cruzinhas e eu continuei. Aí a gente ia lá para a volta, que era muito longe, juntar os cocos para quebrar. E a gente passava o dia todinho lá, quebrando o coco. Só vinha a tarde dos cocos. Fazia a caeira, aí passava dois dias, aí ia tirar o carvão. Quando a gente ia tirar o carvão, a gente quebrava o coco o dia todinho, aí a tarde a gente tirava o carvão. Muitas delas começaram nesse ofício ainda crianças, com apenas 10 anos de idade. Um aprendizado que foi passado de mãe para filha, desde como fazer a quebra do coco babassu, a como aproveitar ele como um todo, para garantir ainda mais renda para elas. E mesmo entre os machucados da profissão e da vida, elas permanecem sorrindo e fazendo o que amam. Nós ia nascer de 7 horas. Era lá do outro lado, lá na croa, na beira do rio, quebrar coco. Aí vinha 5 horas da tarde, passava o dia 2 dias sem comer. Tinha vezes que ia beber água quente no rio, água de lagoa com o mijo de gado. Nós sofrimos. Nós sofrimos para sobreviver, para não morrer de fome. Na época não tinha bolsa família, não tinha nada. Era só o trabalho de minha mãe mesmo. Minha mãe era o marido e a mulher era minha mãe. Hoje em dia está muito doente, não aguenta mais fazer nada. Tacou bucite nos braços, derrame. Mas minha mãe e minha filha eram guerreiras. Criou 8 filhos.